Música Boa tarde, estamos aqui novamente no nosso bate-papo e da Brut. Nós temos o prazer enorme de receber o Rabino Leiv Rabinovich, músico e antes de mais nada, o Hassid aqui que vai contar um pouquinho a história dele para todos nós, para a gente entender um pouquinho melhor o encontro da música, do instrumento e o judaísmo. Rabino Leiv, muito prazer. Boa tarde, bem-vindo. E eu queria um pouquinho antes de você, da gente começar a se aprofundar um pouco mais, contar um pouquinho a sua história, como tudo começou, de onde você veio, né? Para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor. Claro. O meu começo com a música foi um pouco não convencional. Não tem aquela história dos pais sentando os filhos de 5 anos, 6 horas por dia para treinar. Quando eu tinha 15 anos, estava na Ischivá, que o Tom Heitmimi Rabinovichamai, estava passando por aquela fase de querer me encontrar no mundo, né? Para aqui que eu vim, para onde eu vou. E um dia eu estava sentado num carro, era uma sexta-feira, meu pai tinha vindo buscar por algum motivo da Ischivá, estava tocando o Unigun. Ele pôs a fita cassete na época e eu escutando, eu falei, eu vou tocar isso, pai. Ele riu, porque eu não sabia nem tocar a campainha. Ele falou, tá bom, vai passar. Segunda-feira eu comprei uma flautinha doce, comecei a aprender lá no Zé Cris. É, bem aquela bem... Vem com um estorzinho de plástico, aquela assim, não sei. Isso, aquela que o pessoal compra, toca duas vezes e perde em casa, porque não custa caro. Ou perde uma das peças, né? Isso, fica cheio de rametes embaixo do sofá. E eu comecei a tocar, eu tinha alguns amigos da Ischivá que tocavam violino e me ensinaram como ler as notas. E uma semana depois eu estava tocando Arba Bavot, que é a música de entrada no casamento na Rupá. Falei, eu acho que eu encontrei alguma coisa interessante. E aí a gente começou a montar uma banda na Ischivá. Eu falei, com flautinha doce, eu vou chegar longe, eu preciso de uma coisa maior. E um professor de canto, eu sonhava em tocar trompete, eu perguntei para ele se valia a pena. Ele falou, não, o trompete é muito difícil, toca esse instrumento aí, clarinete. Eu fui ver o que era. Falei, eu não tenho dedo suficiente para tocar isso em 24 botões. Eu contei, falei, desafio aceito. Só como o trompete ficou muito na minha nem chamar, então meu filho toca. Ah, muito bom. Você sabe que o trompete eu comecei a tentar tocar quando eu era criança também. Mas aí minha bochecha começou a inchar muito e doer. Aí eu parei. Era quando ia ficar bom. Mas um bom trompetista, assim que fala? Sim. Ele não pode mexer a bochecha, é isso? Igual o chafar, deixar a bochecha fechada para dentro. Muito bom. Comecei a estudar. Mas são 24 botões? É, 24 lugares para pôr o dedo. A gente só tem 10 dedos, como é que fica realmente? A gente multiplica. Tem chaves que mexem em uma, ela mexe o outro lado. Então, sabendo usar, não é tão difícil. Aí eu comecei a estudar, cada vez mais fui para outros instrumentos também. Curiosidade, eu falei, é isso que eu quero fazer. Meu maior objetivo em tocar música é... Eu me coloquei que quando eu puder vou estar em casamentos tocando. Lembra o Hashem. Sempre tem oportunidade. Muito bom. Eu queria te perguntar uma pergunta que muitas pessoas podem ter. É um dom ou é algo que você adquire? Eu queria que você pudesse... Ou como foi no seu caso pessoal? E o que você acha? Se é um dom ou é algo que se adquire? Então, tem gente que nasce com o dom, com o rush. São aquelas criancinhas. Você vê, do nada, começam a pegar instrumentos e evoluem. E tem gente que consegue adquirir isso. Com o tempo. A maioria das pessoas que se forçam a tocar e não tem nada a ver com música, eventualmente acabam parando porque não mexem com eles. É porque eu tentei violar um já, mas eu não tinha coordenação motora. Porque tinha que mexer aqui e aqui. Aí não ia. Já vi que eu não tinha... A flauta também tem tempo. Quem também não foi. Dá pra tentar encontrar um instrumento que fale da pessoa. Mas você acha que tem que se identificar com algum instrumento, é isso? Sim. A maioria das pessoas tem uma noção musical. Sim. Quer dizer, a gente vê na sinagoga. Tem todo mundo cantando bonito. Essas pessoas têm como encontrar na música alguma coisa. Sim. Algum instrumento. Algo pra fazer que seja bater percussão, bater palma. A gente sabe que no judaísmo a música é um assunto central. A gente tem a Torá, tem que servir a Shem com alegria. A gente tem no Beit HaMikdash, no templo sagrado, nós tínhamos lá os Levi Im, que cantavam, tocavam. A gente tem também instrumentos musicais. Simha Beita Shoiva, que era o dia mais alegre do ano, quando tinha o Beit HaMikdash. Então a gente vê que a música é um assunto muito importante dentro do judaísmo. Então eu queria que você contasse um pouquinho, hoje em dia, como a gente pode desenvolver isso para as pessoas, como a gente pode transmitir isso aqui para as pessoas, a música e a Vodata Shem, servir a Shem. O que você pode falar sobre esse assunto? Eu queria até acrescentar na pergunta, a música é muito importante para a humanidade. Se a gente vê, levaram oito gerações para começar a tocar música. nas gerações, desde a Damarichon, se não me engano, oito, mas é Yuval, foi o pai de todos aqueles que tocam. Quer dizer, é uma necessidade. Hoje em dia a gente encara a música muito como uma coisa secundária. Eu estou andando de carro, coloco uma música. Eu estou no supermercado, tem uma música ambiente. Mas a verdade é que a música é uma das formas de vida. A gente lê o Perek Shirá, que todas as criaturas, os planetas, todos eles têm uma canção para a Shem. Então a verdade é que a nossa vida é música. No judaísmo, mais ainda. Tem a ver com revelar as forças da Neshama. No meio racídico, se fala que uma pessoa consegue estudar bem raciduto quando ela consegue cantar nigunim. Não necessariamente tocar instrumentos. Mas se a pessoa consegue expressar os sentimentos dele em música, quer dizer, é uma pessoa que tem o refinamento necessário para poder avançar mais e mais na Torá. Os avotos, os patriarcas, eles eram pastores. O que um pastor faz o dia inteiro? Toca música. Não consta no rumá, se Avram tocava flauta doce ou não. Mas a gente pode imaginar que se inspirava com a música. David Ameller, o grande salmista, ele levantava no meio da noite e tocava música. Compunha o Teilim, que na verdade os salmos são uma grande música. Tudo para expressar. Então, óbvio que nem todo mundo vai sair tocando instrumentos. Mas no momento de meditação, de bodedut, a pessoa tem que acompanhar isso com música. Por quê? Porque uma ideia que fica só no intelectual, ela é limitada. Então o intelecto é frio, é calculista. A pessoa estuda a Torá, por exemplo. E ele está frio. Usando a razão, né? A razão. Isso, é limitada a razão. Quando ele coloca um nigun nisso, ele consegue alcançar níveis de compreensão muito mais elevados. Se conta que o terceiro Admor de Chabad, o Tzemach Tzedek, ele cantava no meio do estudo. Então ele estudava Gemara, ele estudava Hassidut, sempre com uma música. E o quarto Rebbe, o futuro quarto Rebbe, ele sabia o que o Rebbe estava estudando de acordo com a melodia. Porque a melodia, ela tem essa força de colocar dentro, quer dizer, internalizar o que a pessoa está estudando e elevar ela em uma compreensão muito mais elevada. Uma coisa mais pessoal. A música, de fato, eleva a nossa alma, né? Quando a gente está, às vezes, ou numa situação difícil, que a gente está passando, né? Ou a gente está um pouco tenso, a gente escuta uma música para se acalmar. Ela também é música em momentos de alegria, né? Como você mesmo falou, de alegrar os noivos, né? Numa festa. A música, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Apesar de que, eu vou ser sincero, Rabino Levy, hoje em dia está difícil encontrar uma música kasher, né? Judaica, para se ouvir. Aquela música autêntica, sabe? Da Nechamah, com palavras de Torá. O que você podia me dizer um pouquinho sobre isso? Esses dias que a gente está passando, de difícil encontrar, de fato, cantores com a música kasher, vamos dizer assim. Baruch, Boré, Spotify, YouTube. Tem, tem que pesquisar. Tem, dá para encontrar? Dá, Baruch Hashem, hoje tem na internet, e é uma obrigação a pessoa procurar isso. Por quê? Porque quando a pessoa escuta uma música, ela se conecta com aquele que escreveu a música. Assim como a gente lê um livro, se conecta com o autor. Então, escutar uma música que não veio de Tahará, veio da Tumá, veio da Impureza, e isso conecta a pessoa com aqueles assuntos. Então, temos que procurar, Baruch Hashem tem, tanto acho que nazis, Faradim, tem tudo. E tem que, é um dever da pessoa se esforçar em escutar só aquilo. É, assim como uma pessoa não vai comer uma coisa que não é kasher, ou não deveria, assim também a pessoa deve procurar escutar músicas originais. Hoje em dia elas têm uma outra batida, né? Sim. Em tudo colocam um bumbo batendo forte, mas continua... Tá bom, Abinu Leiv, eu já tô sentindo que o público já não quer mais ouvir a gente falar, tá? Eu acho que o pessoal quer ouvir a gente, quer dizer, você, tocar o instrumento. Tem uma música bem curta, que eu gosto muito, chama Klota Nefesh. O Hassid que escreveu ela, ele sentia que a alma queria se elevar. Então... Então... Rabinu Leiv, você que tá no mundo da música, dos instrumentos, você podia explicar um pouquinho pra gente, tem diferença, música sefaradi, acho que nazi, tem alguma diferença? Boa pergunta. As músicas, elas têm muita influência local. A gente vê que a música sefaradi, ela é mais parecida com a música árabe, se usam as mesmas escalas. Um tempo atrás saiu na Nascente uma matéria sobre a leitura da Torá, que escalas se usam, é muito parecida. Já a música, acho que nazi, se identifica muito com a música polonesa, russa, inclusive alguns, nigunim, eles são músicas russas, cacherezadas, por assim dizer. Então, tudo vai de acordo com o local. Essa influência, os sadikim, de todas as linhas, conseguem pegar ela e elevá-la pra que se criem músicas como devem ser. Tem uma música esfaradiá marroquina? A música esfaradiá marroquina? A música esfaradiá marroquina? Você tocou num termo chamado nigun. Eu queria que você pudesse explicar para as pessoas o que é nigun e falar um pouquinho sobre o klezmer. O que é o klezmer? O nigun é a própria música. Quando a gente usa o termo nigun, quer dizer, uma música cachê, uma música que eleva. Mas o termo tocar, nigun, tudo é uma coisa só. E o klezmer? Na verdade, klezmer é uma palavra yiddish, que vem de duas palavras em hebraico. Klezmer. Tem sírios de música, são instrumentos. O klezmer, ele surgiu na Europa. Entre os eudim se tocava um... É aquela música de Statham, sabe? Que pula, que se toca nos casamentos. Inclusive, aqui em São Paulo tem uma banda, chama Banda Três Rios Klezmer. Que está lá no Bom Retiro. Eles se esforçam muito em trazer o klezmer original. Quer dizer, colocar nos casamentos aquelas músicas que só se vê nos filmes violinistas, no telhado, essas coisas. Então esse é o klezmer. O klezmer parece muito com o nigunim de Hassidu, tanto Hamada, Breslau, Satmer. Porque tem a mesma origem, quer dizer, o mesmo local. Já o klezmer não é uma música exclusivamente judaica. Começou nos Tathans, mas depois o pessoal abraçou, como jazz e outros estilos. Agora, no klezmer tem uma música que todo mundo que escuta já lembra de um casamento, casamento klezmer. Você tem algum grupo? Alguma forma de te convidar para algum evento? Algum contato? Alguma coisa assim? Então, eu mesmo toco, quando eu preciso de um grupo para tocar comigo, eu chamo o pessoal da banda Três Rios Klezmer. Então eu toco, de minha regra, eu toco de graça. Então, digamos, um casamento que Baruch Hashem tem de tudo, aí não precisa muito de um músico. Se bem que a música ao vivo eleva muito mais do que a eletrônica. Mas eu costumo tocar em Ruport, Farbring, tudo. Deixar um contato do Rabino Leiv. Vamos chamar. Se tiver tempo, estarei lá. Vamos finalizar com ou Nigun ou mais uma música. O que você acha? Vamos lá. Essa é uma música klezmer. Sobre Rebele Meller. Esse é o nome da música. O que você acha? É isso aí, pessoal. Até a próxima entrevista. Muito prazer, Rabino Leiv. Tudo de bom e sucesso. Amém. Obrigado, Gabino Leiv. Nossa Senhora. Obrigado. 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 O que é isso?